Fala aí rapaziada, pra quem não me conhece aí sou o Mateus, tô aqui hoje com o Biel, com o Fael aqui, vamos gravar um vídeo aí, situação de jogo aí, finalização, cruzamento, beleza? Se inscreve no canal aí, que ajuda a gente aí pra caramba aí, tamo junto, valeu! Se inscreve no canal! 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 Vamos lá. 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 Mas eu vou... Logo amanhã vai gravar um vídeo mais sério aí. Esse nós foi feito mais só para brincadeira aí. Vamos gravar um vídeo mais sério aí de finalização. Só pode descontrair. Só pode descontrair um pouco. Só pode descontrair um pouco. Vamos lá.